Obrigado. 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 ORIGIN, eu já disse que GOLG é derivado de cortical granules E por isso, muitas proteasas estão em proteas Cortical granules estão presentados em muitos enzymes E esses enzymes vão ajudar a bloquear a slow-block Então, apontar essa pormeira, esses cortical granules fuse com um plasma membranho E deixe seu conteúdo em espaço entre o plasma membranho e a fibrous mat de a vitória enveloped proteína Agora, o plasma membranho, ele tem um plasma membranho e e a vitória enveloped Eles também tem um espaço entre os dois. Ele tem um espaço muito importante quando vemos a slow-block of polysperm Então, primeiro, você precisa saber como é a activation Então, eu disse que a gente tem 15,000 de cortical granules de cortical granules Cortical granules em muitos enzymes, proteases Proteases, o que é que ele fez? the white line envelope protein to the egg cell membrane. Não é assim, there are some proteins que white line envelope e a cell membrane também help you connect para manter o mesmo, porque ele permite a funcionalidade, mas quando a cortical granule reaction acontece, então, o enzyme cortical granule está lançando, o enzyme também breaks a connectivity entre os dois, porque agora não precisa de funcional outer membrane, porque fertilizacion já está. E isso é why? Isso é disruptivo, para que mais fertilizacion, e a polispermica prevention, pode serpente. It also clip off the binding receptor and any attached sperm to them. Não é assim, cortical granule, ele clipe off lá, e a borrida, 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 e a borrida. Porque, depois de final blockage, não recebeu a borrida. não conseguimos entrar. The component of cortical granule binds to the white line envelope to form the fertilization envelope. Cortical granule is a component that goes through white line envelope and converts it to fertilization envelope. The fertilization envelope starts to form at the site of the sperm entry and continues its expression around the egg. This process starts about 20 seconds after this sperm attachment and is completed by the end of the first minute of the fertilization. Now, the story here is that the sperm entry has been taken after that fast block started. The slow block starts to form the cortical granules and releases its enzymes. Now, what is the enzyme? It is a white line envelope and that is your cell membrane. It is improving the connectivity of it. It is not so much that the fertilization envelope starts to form the entry point. You can see here in the picture that you have a red color area that is the fertilization envelope. This is what you are seeing here. This is the fertilization envelope. If the fertilization envelope is become one time, then if there is any sperm attached to it, then it cannot enter the entry into the egg. So, that is what happens. So, that is what happens. The slow block is shown in one minute. It shows its action in one minute. So, after fertilization, after a minute, it prevents the polyspermia from completely slow block. It prevents the polyspermia from the polyspermia from the polyspermia from the polyspermia. Because in that one minute, in the 60 seconds, you have to see the fast block and slow block. And once again, if this fertilization envelope has become a fertilization envelope, then after that there is no sperm entry. So, the fertilization envelope is in two cases. First, the fertilization envelope and cell membrane are removed from these two connecting proteins. Second, the EBR1 receptors are removed from the white line envelope. So, when the important factors are removed from all important factors, then if the sperm comes, then it will bind. It will not bind. And as a result of that, the first option is removed from sperm. After that, the outer layer is changed in the fertilization envelope. After that, there are so many different factors. We will talk about this. So, in total, the cortical granules work is on the four major levels. How is it? Let's see it. So, first of all, the enzyme is serine protease enzyme. What is it? First action is it. As cortical granules undergo exocytosis, they release cortical granules serine protease. Which we call CGSP. An enzyme that cleave the protein linking the white line envelope to the cell membrane. Like I have told you that the white line envelope and the cell membrane, number of proteins also contains a link between them. What is it? I mean if you can see these proteins in the picture. There are also some connecting link between them. So, in this case, they also have a connecting link between these proteins. form an osmotic gradient causing the water to enter and swell the space between the white line envelope and the cell membrane agora o que o space é white line envelope or cell membrane o que o space é o que acontece é o que acontece é que o que acontece é o que é o cortical granules que acontece é que secrete muitos picos Durch-saccharides que secrete que acontece é o que é um osmotic gradient Então, a membrane é entre o meio dos membranes e o white line envelop, é a concentração da a mucoporiceacridia. E, conforme a potência, a potência é uma potência do que o meio 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 potência. E, no potência, a cell membrane e o white line membranes é um lado dentro. É isso aí que o que o ponto for o que o que é, entres na parte do que em um determinado espaço. Por isso que o que o meio de um tranque vai ser fechado dentro daquela parte, fica sem ter que было bloqueado porque o tese absorberá-se. Em uma situação de absorção, um motivo de absorção em por parte do que ele estabelece a osmotic gradiente. É isso aí que esse protocolo consegue mural, safeamente. É isso aí o que o seguinte factor foi que isso foi lançado em quem está cortical granule e ainda trabalhando. Em seguida, muitos enzymes estão indo para a terceira. Como que é uma enzyme que nós chamamos de UDX1. É uma forma cortical granule membrana que catalyzes a formation de hidrogênio peroxide, substrato para a solução ovoperoxidase. Agora, o que acontece com isso? Que há uma forma de H2O2. H2O2 é uma forma de hidrogênio peroxide. H2O2 é uma forma de hidrogênio peroxide. H2O2 é uma substância de hidrogênio peroxide. Ovo peroxidase enzyme. Ovo peroxidase enzyme. Ovo peroxidase enzyme. Ovo p e transglutaminase. Pardon the fertilization envelope. Now call the fertilization envelope. Agora, o que está acontecendo? UDX enzyme. O que é? H2O2. 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 o cortical granule membrane fuse with the egg cell membrane and release their content and because of calcium the cortical granule membrane and the egg cell membrane both fuse together and what happens in the cortical granule que todos os enxámenos estão estados e eles estão lançados, eles estão lançados aqui, como vocês podem ver aqui, esses são os C-Archens Cortical Granules, agora veja que eles estão normalmente presentes, mas como os calcius têm maior, este é o que vocês podem ver aqui, este cortical granule fuzido com os membranes de egg, ok? E fuzido, o que vocês estão mostrando em pequeno forma, eles estão lançando todos os enxámenos, então eles estão lançando, e as lançadas, as lançadas, as lançadas são 4, eles começam a começar aqui. Então, o lançamento de calcius é completado em 30 segundos, o lançamento de calcius é completado, e a feita de calcius é completada, e a free calcius é sequestrado, tarde depois de estar lançado, e o lançamento é necessário, ele fica utilizado, Hota Rhetta É O Ska Jitnê Khi Zarurat NAHIN HOTI É USKO VAAPAS SE JOHÉ Storage AERIA ME BHEJ DIYA JATA É USKO RE-SEQUESTER YANI VAAPAS SE USKO That is Scape KERVAA DIYA JATA É US PARTICULAR AERIA SE Calcium Releaser JOHOTE É IP3 IS FORMED AT THE SITE OF THIS PERM ENTRY IN THE SEA ARCHIN EGG AND RELEASED CALCIUM FROM THE INTRASELULAR STORAGE THAT IS THE ER TOTO IP3 KYA KERTA HAY MEANLI KAHAN BANTA HAY AGAR AAP DECHA JAHE TOTO IP3 KISKI VEJAY SE BAN RAHAI SPORM ENTRY KI VEJAY SE BAN RAHAI TOTO HAM KEHTA HAY IP3 BANTA HAY SPORM ENTRY KE LOCATION PERE YOKI WHEHIN PERE WHO SARA REACTION KERWATTA HAY OR USKE BAAD USKA KAM HOTA HAY CALCIUM KO RELEASE KARVANA ER SE IP3 CAN RELEASE SEQUESTER CALCIUM AND LEAD TO THE CORTICAL GRANUL EXOCYTOSIS OR ISI IP3 KI VEJAY CALCIUM RELEASE HOTA HAY OR CALCIUM KI VEJAY CORTICAL GRANULKA EXOCYTOSIS DAKHA JAATA HAY IN C ARCHIN AND VERTEBRATE BUT NOT IN THE SNAIL AND WARM THE CALCIUM RESPONSIBLE FOR THE CORTICAL GRANULLE REACTION IS STORED IN THE ENDOPLASMIC RETICULUM OF EGG OR AGAR HUM C ARCHIN KI BAAT KERTE HAY TOO CALCIUM STORAGE VALA EREA ER HEE BANTA HAY THAT IS ENDOPLASMIC RETICULUM ONCE INITIATED THE RELEASE OF CALCIUM IS SELF PROPAGATING FREE CALCIUM IS ABLE TO RELEASE SEQUESTER CALCIUM FROM ITS STORES SITE THUS CAUSING A WAVE OF CALCIUM RELEASE AND CORTICAL GRANULLE EXOCYTOSIS TOO AAP KAY SAKTE HO YAHAP PER SOMEHOW YEEK INDUCIBLE EFFECT HOTA HAY KI KUCH CALCIUM YAHAP PER AAKER RELEASE HOTA HAY DUE TO THE FORMISHION OF IP3 USKE BAAD PURA CASCADE SHURRU HO JATA KI OR ZYADHA CALCIUM RELEASE HONG GAY AND WOH BAKI JOO SEQUESTER CALCIUM HAY UNKO BHI RELEASE KARWA DENGUE YANI JOO KAISI OR EARIA MEN JOO CALCIUM SEQUESTER HOKE RAKKHAY UNKA BHI RELEASE YAHAP PER DECHA JAYEGAH TOO IS DER TAREEKAY SE AAM NAY DECHA KI ACTUAL MEN JOO CALCIUM KA JOO ROL HOTA HAY SLOW BLOCK ME WOH KAISSE DECHA JATA HAY TOO AGGER AAPKO YEEK CONCEPT CLEAR HO GIA HOGA TOO I'M HAVING ONE QUESTIONS KUCH QUESTION HAIN MERE PAS SO I THINK WE CAN PROCEED WITH THAT ALSO JUST GIVE ME A SECOND OK FINE TOO YOU CAN TRY THIS QUESTION AGGER AYZKA AAPKO CONCEPT SEMMJ MEN A GIA THOUGH JEE HELLO SANDEEP AYZKA 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 A já se solve kartei bolai consider the following event which occur during the fertilization of the sea archin egg aapko já se pikka na hai which is not true which of the following statement is not true, qual sa yaha pe galat statement dekke rakhah pehla bolai resect or spirit are the peptide release from the egg jelly and help in the sperm attraction, ye toh true hai true statement hai ki resect or spirit act release ho ta hai ye toh hume pata hai, second hai bindin and acrosomal protein interact in the species specific manner with the egg ye bhi eeg dum true hai ye aur bhi dho no true ho gaya, thik hai, next dekhi a respiratory burst occur during the cross linking of the fertilization envelope where a calcium dependent increase in the oxygen level is absorbed, toh dekhi sara statement sahi bolai lekin there is no, there is not a increase in the calcium level calcium level me increase nuhi hota hai, there is a decrease because calcium, sorry, yes, calcium dependent increase in the oxygen level in the oxygen level, first of all, calcium dependent increase in the oxygen level which is formed at the site of the sperm entry sequester calcium leading to the cortical granule exocytosis toh humarra ye statement bhi wrong dhe ke rakhha hai sequester ka mtlb kya hota hai, chupa dhe na toh kya joh ip3 ban raha tha, sperm entry site pe, woh kya calcium ko chupa dhe ta hai, taa ki cortical granule ka reaction ho, ab calcium ko koi chupa dhe ga, toh cortical granule reaction ke liye like cortical granule ke reaction ke liye toh calcium ko release karwana pardata hai na ki usse sequester karna pardata hai toh ye statement bhi wrong hai ab sunchnay wali baat ye hai ki ya haan pe koji statement aisa nahi hai johki c and d ka combination dhiya ho thik hai, toh we can consider ki answer one and answer three dono hii galat hai joh csir hai unhohne iska answer estricot mark kiya hai mtlb ki jab bhi ye question puchha gya tha 2016 mein, toh jitne bhi bacho ne ye question attend kiya ho ga, galat attend kiya ho sahi kiya ho, unko poure number mail ga ga hongi, estricot ka mitla ki aapne jo option diya hai woh sahi hai l demokratin oh, kasi asi nai nahi toh us time ke students ko putra number day diya lakini it's not about the number it's about our concept ki hama ra hum ous ko kung galat thahra raha rhei or kuyun option pay 크 kumi Jetzt why we are selecting only c c and d dono hi galat hai c and d dono hi combination yaha pe gadbaj dekka rakhka hik d heto Rh慣 ahal IP3 não é sequester, não é sequester, então a resposta é 1 and 3, 1 and 3, both. Ok, então eu espero que esse conceito que vocês têm que entender, e se você tem algum estudante interessado, qual foi que pode fazer? Claro, então eu vou fazer o modelo do devido de butthora vocêожалуй. E beleza, eu posso usar o plano de código Jothi. Agora minha minha Kolkita do próximo mês, e aí qu Jawar. Agora eu vou trocar em umas com a marca de marca, e eu acho que eu diante minha grav сам stop, buraya meuothy Incredico, meu quarto já journalists vão vir aqui, e eu espero que essa vídeo você seja bem��를 a versão那麼 útil para você, tenho arrumado o máximo Lightbox paraforça essa semana, e eu tento coverar o que eu tenho que fazer. Então, esse mês, meus dois principais conceitos um foi o C.R. Chin e o outro que é o Graphical Concept então, se você não viu, ele vai encontrar no canal e você pode ver. Ok So, thank you so much everyone We'll see you next month Have a great evening guys Bye bye and thank you for joining this class